Olá, me chamo Aline Kézia, sou advogada e presidente da Comissão de Defesa do Direito dos Animais da OAB Subseção e Dias. Vim aqui falar sobre políticas públicas voltadas para o bem-estar animal. Para efetivação e eficiência de políticas públicas voltadas para o bem-estar animal, é necessário a observância à nossa legislação vigente. Precisamos verificar o que dita nossa Carta Constitucional no seu artigo 225, nem como as demais leis infraconstitucionais relacionadas sobre o tema. Quando falamos sobre políticas públicas voltadas para o bem-estar animal, muitas vezes nos limitamos a pensar apenas na criação de um centro de zoonólogos, chamado CCZ. Não, muitos municípios brasileiros já criaram esse centro. Entretanto, esses centros não têm uma efetivação dentro das políticas públicas. Muitas vezes estão apenas restritos ao controle de zoonoses transmitidas, assim chamadas de doenças, dos animais para os animais humanos. Ou um controle da superpopulação de animais errantes. Não, precisamos ir além. Precisamos estar na vanguarda da nossa legislação. Precisamos trabalhar com estratégias que tragam políticas eficientes em defesa destes animais tutelados pelo município. Precisamos combater o crime de maus-tratos, precisamos combater o crime de tráfico de animais silvestres, precisamos combater tantos outros atos ilícitos praticados contra os nossos animais. Quando falamos em políticas públicas voltados para os animais, também estamos falando de políticas públicas voltadas para os animais humanos. Por quê? Hoje os animais são considerados membros da família. Muitas vezes são os únicos companheiros de pessoas solitárias. E muitas vezes as pessoas têm os seus animais e não podem dar a ele a qualidade de vida. Qual seria? O atendimento ao acesso médico, o atendimento a uma vacina, o atendimento a uma castração. Então, quando falamos em em políticas públicas, temos que estar atentos para todas essas questões, em especial para as questões dos animais que são dever dos municípios tutelarem e resguardarem os seus direitos. Precisamos criar um fundo nacional para que se busque finanças para a criação de abrigos. Precisamos dar apoio às diversas protetoras que tem dentro dos municípios que fazem um trabalho lindo, que na verdade é um dever do município, mas que elas tomaram para si. Precisamos trabalhar em conjunto com a sociedade, precisamos trabalhar em conjunto com as ONGs, precisamos fazer audiências públicas para ouvir a voz da sociedade em relação a esse tema. Assim, precisamos traçar estratégias de políticas públicas eficientes. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, é importante chegarmos a uma determinação de que não podemos ser tímidos quanto à efetivação dessas políticas públicas. Não podemos, não cabe mais. Estamos, precisamos estar à frente da nossa legislação constitucional, que já garantiu o direito ao ecossistema equilibrado para todos, animais humanos e animais não humanos. Então, eu convido você a pensar mais sobre as políticas públicas voltadas para o beijo animal. Obrigada. Obrigada.